Jesus vê a multidão vindo a ele. Não é qualquer multidão, mas um povo faminto, tanto de alimento natural quanto do espiritual. Uma multidão de sofredores e de incrédulos ao mesmo tempo. No sinote Jesus vê e tem compaixão. Aqui João cita somente a iniciativa de Jesus e a certeza que deveria fazer. Já no sinote são os discípulos que tomam a iniciativa. O assento joanino é tremendamente cristológico, tanto na iniciativa da ação, quanto no modo de entender que se passava com aquele povo. E em João são os discípulos que preparam a multidão, mas é Jesus quem lhe dá de comer. O discípulo prepara e Jesus concede a graça do alimento salvífico. Um dado importante é o fato da multidão estar vindo a Jesus. E se vir a Jesus indica também na atualidade o povo que procura incansavelmente a casa de Deus, na tentativa de se saciar de sua necessidade, e que deve encontrar o discípulo de Jesus disposto a conceder o alimento essencial. O povo continua vindo a Jesus. A questão é saber se os discípulos atualmente estão realmente com ele e para ele. João traz esse texto duas coisas importantes, com referência a Páscoa judaísca, com referência a Ceia. De fato, o modo como é narrado lembra a celebração eucarística, que já era celebrada antes do escrito joanino. Aquilo que já era vivido pela comunidade cristã é cidadão no texto. A liturgia precede o escrito do Novo Testamento, quando é cidadão, por exemplo, o cuidado com as sobras dos pães, lembrando muito cuidado devido às sobras do particular eucarística. O número 12 lembra a totalidade, a plenitude e a universalidade. Nesse sentido, os 12 sextos restantes indicam que esse alimento é para todos. O povo não entendeu o sinal. Ninguém deu vidação de Jesus, mas não alcança o seu verdadeiro sentido. Esse é o grande problema. Para vivenciar esse evento, o povo imediatamente ligou Jesus à ideia messiânica de Israel, mas não da forma como Jesus entendia. O povo que Jesus rei de Israel, um político poderoso, libertador daquela gente, a esperança política de libertação, e eclipsou a verdadeira busca pela libertação interior da humanidade. Queria Jesus como libertador político é o mesmo que optar pela continuidade do homem velho, racional, filho das unisões mudandas. Jesus desiste de cada um sem medo e o procure como libertador, aquele que se livra do pecado, que oferece vida nova, mesmo na dor, no sofrimento cotidiano, aquele que oferece a verdadeira vida, a vida eterna, aquele que liberta socialmente, mas como consequência de uma vida convertida, mudada segundo a sua graça e seu amor, aquele que exige antes de tudo que o homem se vote primeiro para Deus e por causa de Deus, para o bem maior do outro, seu irmão. Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que ilumina todos os caminhos para que atinja o meu ideal, você que me dá o dono divino, te perdoar e esquecer o mal que me faz, todo santo que minha vida está contigo, eu quero nesse curto diálogo, agradecer por tudo, confirmar mais uma vez, nunca mais querendo separar de você, por maior que seja a ilusão material, não será a mínima vontade, sinto de estar com você e todos meus irmãos, na casa do Pai. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.